Você já se deu conta de que quando você reposta algo na internet ou entra em uma discussão, está apenas reforçando o seu ego e cultivando um senso de pertencimento bem longe do pensamento crítico? Vem comigo que eu vou mostrar a você uma forma diferente de perceber essa questão. Olá, queridos! Meu nome é Romulo Scholeva, autor do livro O Guia Tardil, que está disponível na Amazon. O link para ele está aqui embaixo na descrição. Trago todas as semanas vídeos sobre desenvolvimento pessoal, profissional e humano aqui no endereço canal.uguiatardil.com Além disso, você pode curtir esse episódio na sua plataforma de podcast preferida. Basta pesquisar pelo meu nome, Romulo Scholeva, ou pelo termo O Guia Tardil. Se você gostar disso aqui, curte, compartilhe e comenta. Assim o canal cresce e eu poderei produzir conteúdo com cada vez mais qualidade para vocês. Você compartilha frases de efeito ou aquilo que faz sentido para você no impulso? Então, permita-me lançar mão de mais uma provocação aqui para vocês. Como sempre, não tem certo, não tem errado. É para fazer pensar mesmo. Repetir o que um monte de gente fala é fácil, principalmente quando concordamos e quando isso reforça nossas próprias crenças. Esse conceito é a base do sucesso das fake news e também o motivo pelo qual refutá-las causa as maiores brigas na internet. O efeito manada tão estudado na psicologia e que está associado a conceitos como zona de conforto e viés de confirmação tem grande participação aqui. Ter opinião própria não é necessariamente escolher dentre as opções com as quais simpatiza. O ideal é ir a fundo, pensar por si próprio, questionar, criar novas opções e estar aberto a novas evidências. E aqui, a ironia. Depois de achar que teve uma suposta ideia original, perceber que alguém potencialmente já chegou antes de você. E isso é um processo. E é massa que seja assim, porque provoca a interação com o diferente, promove a diversidade e nos traz benefício através do exercício da criação ampliando os nossos horizontes. Pensar dá trabalho e é incômodo. Pensar mesmo é desafiar nossas próprias crenças e existe uma associação muito profunda e comum entre crenças, identidade e ego. Sem espaços para desafios assim, pouco evoluímos. Desafiar as crenças dos outros é muito fácil e prazeroso até. Na maioria das vezes, temos dois egos ou mais brigando para ver quem vence o argumento e quando nós vencemos, nosso ego chega brilha de felicidade. Mas desafiar as próprias crenças é bem mais complexo. Curtir aquilo que você vê nas redes sociais e concorda dá uma massageada no ego e traz um senso de pertencimento, comunidade e identificação. O desafio é encontrar algo com o qual não concorda e ter a coragem de considerar. Parar por um momento, refletir, para descobrir se daí surge algo novo. Estudos apontam que passamos pelo menos 3 horas por dia nas mídias sociais e esse número aumenta a cada ano. Pera, o que é que isso tem a ver com ego, crenças e pensar? Tem tudo a ver. Vamos fazer uma pausa para entender melhor o que tudo isso significa. Nossa presença na internet é mediada, em boa parte, pelas redes sociais. Nelas, criamos identidades, avatares que representam aquilo em que acreditamos. É muito comum esses avatares serem representações de quem achamos que somos ou desejamos ser. Um ideal de imagem e comportamento que nós perseguimos. E diante desse conteúdo, nossa faculdade crítica é naturalmente reduzida. Quando afirmo que a nossa presença na internet é mediada pelas redes sociais, significa que tudo aquilo que produzimos não chega a quem nos interessa. Chega a quem interessa a rede social. E o contrário também acontece. O conteúdo que chega para você é escolhido pelos interesses das redes sociais. Ele não é um conteúdo cronológico. Além disso, toda a rede social é construída em torno de uma mecânica de engajamento. Quem gosta de algo, curte, compartilha e segue. Quem não gosta, comenta e engaja. Você já percebeu onde eu quero chegar? Todos aqueles que interagem com o nosso conteúdo e concordam com a gente ampliam a nossa identidade que foi criada para as redes sociais. Reforçam aquele avatar que nós criamos e que é a nossa representação do ideal. Só que todos aqueles que discordam também interagem com o nosso conteúdo. Mas consideramos qualquer discordância um ataque à identidade criada. Somos tão preconceituosos que qualquer conteúdo nas redes sociais já é precedido de uma concordância ou uma discordância baseado na identidade de quem produz. Antes até de lermos o que a pessoa disse. Em qualquer um dos casos, as redes sociais saem ganhando porque o engajamento foi gerado, seja concordando ou discordando. Mas o efeito colateral disso é que temos ou o reforço do ego ou um ataque à identidade e pouquíssimo espaço para um debate no nível das ideias. De fato, debater ideias a partir de discordâncias nas redes sociais é praticamente impossível. E o resultado, na grande maioria das vezes, são os ataques pessoais. Agora que eu expliquei a mecânica das redes sociais para você, voltemos ao tema do início. Por que compartilhamos conteúdo com o qual nos identificamos? Por que entramos em brigas na internet? E se eu disser a você que o motivo é o mesmo? Reforço na identidade e no ego, senso de comunidade e pertencimento. Procuramos a aprovação mesmo quando discordamos. Pense comigo, é tão difícil assim perceber essa busca por aprovação tanto quando concordamos quanto quando discordamos? Ao compartilhar algo na internet, buscamos por aprovação. Ao discordar de alguém, atacamos a identidade do outro lado e também procuramos identificar quem concorda conosco e discorda do autor original. Em ambos os casos, temos uma situação de nós e eles e ocorre uma polarização em grupos. Ou seja, termina sendo tudo sobre identidade, ego e pertencimento. Antes de compartilhar qualquer coisa, esqueça por um momento quem falou e postou. Leia com atenção a mensagem e analise se há coerência nela. Melhor, busque por evidências que apoiem ou não o que foi dito. Se você não concordar com algo, faça a mesma coisa. Pergunte-se, discordo dessa mensagem por causa da pessoa que falou ou há alguma evidência contra ou a favor do conteúdo. E agora estamos falando de evidências, não de opiniões. Em ambos os casos, será que eu sou capaz de fazer um comentário que envolva apenas o argumento usado? Será que eu consigo interagir com o conteúdo sem necessariamente formar uma opinião influenciada pela identidade de quem disse? Será que eu tenho a coragem e sou capaz de validar meu próprio argumento através de evidências e correr o risco de ter que mudar de opinião? Então, eu faço uma proposta a você. Ao repostar algo que ache interessante ou interagir e comentar com algo que não concorde, pense quais crenças minhas estão atuando para eu concordar ou não com aquilo que foi dito. Em seguida, pergunte-se, existem evidências que suportem minhas crenças ou elas são alimentadas apenas pela minha opinião? Se você quer chegar ao fundo de qualquer assunto, lembre-se, não se refutam evidências com opinião. Se você não quer chegar e apenas deseja reforçar o seu ego, então está tudo bem. Mas entenda que é isso que está acontecendo. De repente, essa é a sua intenção mesmo. Se você gostou disso aqui, curte, compartilha, se inscreve no canal, clica no sininho e permita que o canal cresça para que produzamos conteúdo com cada vez mais qualidade para vocês. Um grande abraço e um beijo de acordo com a pertinência. Tchau, tchau e até a próxima.